Olá pessoal, para quem não me conhece o meu nome é Kayene e a convite da Tati eu trouxe aqui para vocês como que eu fiz para transformar a minha cozinha que além de alugar deixou um orçamento limitado, eu não podia gastar muito para poder decorar e transformar essa cozinha e deixá-la mais funcional e mais bonita para mim e para a minha família. A primeira coisa foi colocar tudo em ordem, eu estou limpando aí essa pedra que é da pia porque eu quero passar depois uma lixa para deixá-la mais clara mas vocês já me deram dicas inclusive lá no meu canal falando que é legal passar uma pasta rosa que eu já comprei e usei e dá super certo também para quem tem esse tipo de pedra na pia. Depois eu comecei a mudar tudo de lugar, eu vi que o espaço não estava funcionando do jeito que estava, a geladeira onde estava então eu precisava deixar tudo de uma forma mais funcional. Depois de mudar algumas coisas de lugar, eu olhei para as coisas que eu tinha para tentar deixar essa cozinha mais funcional então eu encontrei aí esse suporte para colocar vassoura, por mais que ele estivesse ali com a aba quebrada, é aqueles que colocam na porta ainda assim eu decidi usar ele e só pendurei para colocar atrás da porta, que é um lugar que normalmente a gente não usa e por ser uma cozinha pequena é um excelente espaço para a gente poder aproveitar. Depois eu coloquei aí também essa cortina de um tecido de brim que eu tenho aqui em casa só coloquei ali com prego, bem simples, e aí eu lembrei que eu tinha esse pendurador de madeira e coloquei também ali na parede, usei uma tábua que eu tinha para fazer como se fosse uma bancada ali para ficar mais funcional, para eu ter onde cortar os alimentos quando eu estivesse cozinhando então tudo isso trouxe mais praticidade para essa cozinha. Não bastando, eu ainda tinha alguns pedaços de madeira e decidi criar também uma tábua para eu poder servir quando viesse alguém aqui em casa eu já tenho uma tábua de corte, mas eu queria uma outra e aí também fiz uma outra prateleira, é ótimo decorar com prateleira porque além de ser funcional, você usa um espaço aéreo você pode colocar tudo aquilo que você usa, que tem uso diário, que você todo dia precisa café ou açúcar, e aí eu fiz isso e coloquei ali com mão francesa eu coloquei ao contrário porque eu acho que fica mais bonito visualmente depois eu fiz também usando cabo de vassoura e um pedaço da madeira que sobrou esse suporte para eu poder colocar a bucha quando eu estivesse usando aí para ficar melhor, como é cozinha alugada, vocês sabem, é cheio de furo então eu comecei a tapar os furos e coloquei inclusive fita para poder tapar e se caso eu precisasse usar de novo, teria ali aí no espaço que tinha ali, que antes era um varal, eu coloquei essa grade e nessa grade eu coloquei todas as plantas que eu tinha espalhado pela casa com abraçadeira plástica e no outro dia eu dei o tratamento para a tábua que eu fiz usando óleo mineral eu acho ótimo usar óleo mineral porque é bem econômico, não é caro e dá para você proteger a madeira desse jeito aí eu estou pintando essa prateleira no mesmo tom de rosa que eu estou pintando agora a parede é um tom de rosa que tinha sobrado num projeto que eu fiz aqui do home office e de casa para trazer mais cor para esse ambiente que essa cor estava bem feia esse tomzinho de amarelo não estava legal então o verde das plantas com esse rosa combina e fica muito lindo eu estou dando alguns retoques nos parafusos, pintando ele de branco para ficar tudo mais harmônico agora eu vou fazer um porta-cuador de café, são duas ripas de madeira de bricolagem eu faço esse corte no meio, uma tem que ter um centímetro maior e aí eu colo com cola de madeira mesmo eu quis dar um panorama geral de tudo que eu tinha feito e como essa cozinha já tinha mudado mas isso ainda não é o resultado final no outro dia cedo eu usei cola de contato para colar a bancada e não precisar furar nem o tanque nem a pia e deu o tamanho certinho, ficou ótimo é super funcional essa bancada para eu poder usar no dia a dia o logo aparente da geladeira estava me incomodando então eu usei essa fita aí para pintar por cima e não estragar para depois eu usar esse logo aí da Smeg que eu sou super fã dessa marca para dar uma brincada enquanto eu ainda não posso comprar uma geladeira da Smeg eu digo sempre que a beleza mora nos detalhes então eu decidi pintar esse ralo, eu tinha essa tinta dourada e spray ali, pintei é muito importante se atentar aos acabamentos que faz bastante diferença no processo final para colar as letras sem problemas eu usei fita dupla face depois eu fui numa papelaria e encontrei esse papel contact decidi colocar ele na borda da pia e para não estragar eu coloquei esse silicone nos cantos a cozinha já tinha mudado mas faltava bastante coisa eu precisava arrumar essa parte enferrujada dessa janela então eu lixei, depois eu coloquei dura epóxi e também lixei e pintei essa porta tudo de tinta branca esmalte eu levo cobre eu levo eu levo eu levo Depois da pintura eu comecei a dar alguns toques e decidi colocar essa ripa aí nessa parte da bancada pra dar mais acabamento. Eu acabei decidindo colar o papel na bancada inteira até chegar no tanque pra dar um acabamento melhor e trazer mais umidade pra esse espaço. Ainda faltava melhorar esse piso que tava bem feinho e encardido por mais que eu limpasse, então eu decidi pintar, usar tinta de rejunte, passou a tinta, já limpa, não espera secar pra facilitar a sua vida. Aí depois eu comecei a colocar cada coisa no seu lugar, eu limpei, organizei, decorei e ficou uma graça cheia de ideias pra você poder aplicar aí na sua casa também. Out come the trees, it gets untrushed when it's cold, and don't they miss their leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like cold until winter comes, until winter comes, until winter comes. Out come the trees, it really makes me wonder. Out come the trees, it makes me wonder. Se inscreva. Com várias dicas simples e econômicas a gente conseguiu transformar completamente essa cozinha e deixá-la mais funcional. Esse era o antes de como ela estava e como ela ficou depois de toda essa transformação. Essa transformação foi muito importante porque foi no quarto dos meus afiliados. Minha irmã mora em Minas, então eu viajei até lá e decidi transformar todo o quarto dos dois bebês. Um estava a caminho, ainda não tinha nascido, estava previsto para nascer logo, então eu tinha que fazer tudo muito rápido. Então o quarto dele estava daquele jeito antes e eu consegui deixar ele desse jeito, mudou completamente. Essa é a minha sala que eu transformei completamente. Eu decidi criar um sofá porque eu queria um sofá confortável e que fosse um sofá cama para quando eu recebesse visita. Fiz poltrona, fiz mesa de centro, tudo com reaproveitamento, usando madeira que provavelmente seria descartada. Eu decidi dar um novo uso para essa madeira em vez de jogar ela fora e ficou muito linda essa sala. O resultado final dela é impressionante. Fiz poltrona, fiz mesa de centro, tudo com a gente. Me fala se esse antes e depois não ficou impressionante. Comenta bastante aqui se você gostou para a gente saber que você gostou desse vídeo, assim como a gente gostou também e ficou super confortável essa sala. Se você quiser ver todo esse passo a passo nos mínimos detalhes, é só ir lá no meu canal. A Tati deixou o link aqui na descrição, fixado nos comentários. Eu te convido a conhecer melhor meu canal para ver essas e outras ideias de decoração. Eu ainda transformei também a sala da casa do meu irmão com várias ideias, só para vocês terem noção. A mesa de centro eu fiz usando forma de pizza, fiz um biombo para tapar ali aquele espaço da dispensa, com várias ideias super criativas. Se você gostou, não deixa de comentar bastante. É muito importante para que o canal cresça cada vez mais. A gente se vê, quem sabe, num próximo vídeo. Eu quero agradecer muito a Tati por ter cedido esse espaço. Um beijo e tchau!